Olha, e mais uma vez, a gente vai falar sobre esse assunto tão sério que requer, inclusive, a sua atenção. Para falar sobre doação de sangue, é falar sobre vidas. Isso mesmo, e é sempre bom lembrar que muitas pessoas estão nos hospitais agora, nesse exato momento, precisando da sua doação de sangue. E só nós pudemos ajudá-las. Nós fomos saber como é que está o estoque do Emoal e a informação é que está preocupante. Hoje, aproveitamos também para falar com os pais da jovem Maria Luísa de Gouveia, que está internada, precisando de doações de plaquetas. A reportagem é de Bruno Protazzi, você acompanha a partir de agora. Vamos ver. O estoque de sangue do Emoal no segundo dia de dezembro preocupa. Então, o nosso estoque está bastante crítico. Hoje nós temos 188 bolsas, menos da metade do que nós necessitamos. Normalmente, nós precisamos de 300 bolsas diárias para atender a todos os hospitais do SUS do estado de Alagoas. A falta de bolsas de sangue, segundo a assistente social, tem causado o cancelamento de cirurgias. Como nós temos, além do ambulatório do Emoal, nós atendemos a todos os hospitais do SUS, As cirurgias eletivas precisam ser canceladas devido ao baixo estoque, porque não tem como atender sem doação de sangue. O drama de quem necessita das doações é grande. A Thaisa e o Adenilson são pais da Maria Luísa, de 19 anos, diagnosticada com leucemia e que está internada em estado grave no hospital universitário. Eles fizeram campanha para doação de sangue e conseguiram abastecer o estoque no HU, mas agora precisam de doação de plaquetas. Maria Luísa estava sentindo apenas febre e uma moleza no corpo e estava com um furunco na virilha. Nós fomos na UPA na quinta-feira, foi até no momento do jogo, e apenas ela foi medicada e encaminhada para voltar para casa. Na sexta-feira ela veio a piorar novamente e aí nós levamos ela de novo, onde ela acabou tendo uma confusão no caminho. Ao chegar lá na UPA ela foi atendida, fez um exame de sangue e aí foi quando suspeitado de dengue hemorrágica. E aí a gente foi transferida no sábado à tarde para o hospital do HDT. Chegando lá foi onde foi detectado que não era dengue hemorrágica, era leucemia e aí a gente correu novamente para ela ser transferida e hoje ela se encontra aqui no HU, na UTI, com a leucemia aguda, onde no momento ela estava precisando de muito sangue, muitas plaquetas. E hoje é o que ela necessita mesmo, graças a Deus a gente conseguiu encher o banco de sangue e ela está precisando agora de plaquetas. Aqui no banco de sangue, aqui do hospital HU, o pessoal já está fazendo os agendamentos, não está podendo ser imediato, porque essa semana ela já está um pouco abastecida já para esse final de semana e vamos precisar bastante para a próxima semana. Na próxima semana já vamos precisar desses agendamentos, dessas pessoas para vir doar. Para o tratamento dela isso é fundamental? Sim, é fundamental nesse início desse tratamento para ela, essas plaquetas, porque ela continua com as plaquetas baixas. O quadro de Maria Luísa ainda é um quadro estável, gravíssimo, e ela precisa bastante dessas doações. As doações de plaquetas para Maria Luísa podem ser feitas diretamente no hospital universitário. As doações de sangue em todos os hemocentros do Estado. Uma bolsa apenas pode salvar até quatro vidas. No caso da doação de plaquetas, todos os doadores, candidatos que vierem doar o sangue, ele informa que quer doar plaqueta. E através do concentrado de massa, são retirados de um fracionamento as plaquetas, que é o diferencial. Importante isso, viu gente? Muito importante, façam as suas doações, porque a Maria Luísa está precisando, não só ela, mas outras pessoas também. Por isso doar sangue é doar vida, pode salvar a vida de quatro pessoas, tá bom? Vamos fazer isso.